É a mistura de tudo, todas as sensações boas possíveis. Porque você está ali, está ouvindo o hino nacional, por você, por eu estar representando o Brasil, estar no topo de uma competição mundial. Então, assim, é difícil de descrever. E dessa vez era muito longe, né? Porque das outras vezes acho que era mais perto, né? As suas outras conquistas. Isso, eu fui para Lima em 2019, que foi minha primeira viagem internacional. E já fui logo de Lima, que é aqui pertinho, para Tóquio, do outro lado do mundo. Então, foi bem longe, mas bem cansativo a viagem. Mas é muito boa a experiência. A experiência é um momento sensacional. E deu para curtir um pouquinho de Tóquio ou não? Não, para curtir um pouquinho de Tóquio não. Por causa do Covid, a gente não podia sair. Estava bem restrito as coisas, né? Então, na vila, até na própria vila, tinha que tomar cuidado e todos os cuidados possíveis. Então, infelizmente, por causa da pandemia, não podíamos conhecer a cidade. E a comida era comida internacional, comida brasileira, comida japonesa? Comida o quê? Tinha de tudo um pouco. Tinha de tudo um pouco, né? Um restaurante 24 horas para todos os atletas, todos os habitantes da vila, né? Que, para falar habitantes da vila, porque é quase uma cidade, aquilo ali é enorme. Então, todo mundo tinha 24 horas de refeição, tinha alimentação variada, tinha comida japonesa, uma esposa da brasileira, uma italiana, tudo. Então, tinha cada bloquinho ali separado, de cada região. Então, eles buscavam o mais próximo de todos os países. E aí, você escolhia o que você queria comer? Isso aí. Você foi sozinho? Com quem você foi para Tóquio? Eu fui com o meu treinador e com a delegação brasileira, né? Que o Comitê Paralímpico leva a gente com toda a estrutura aí de competição, de... Então, o Comitê Paralímpico fazia esse movimento aí para a gente poder estar lá e chegar bem. E na hora de... E os restaurantes, normalmente, devem ser aquele tipo, cada um se serve, self-service. Isso. Mas nesse momento, a pandemia é assim também? Sim, a vontade. Aí era tudo à vontade, mas a gente também era testado todo dia, era monitorado todo dia. Então, tinha aplicativos que monitoravam a gente. Então, se caso 1, 10 positivo, o aplicativo localizava ali quem passou por perto. se eu passei por perto, eu teria que fazer o teste, porque eu passei perto de uma pessoa que deu positivo, então eu tive contato, então o aplicativo localizava isso. Então, estava tudo bem monitorado aí, os japoneses mandaram bem demais. E aí, você passou perto de alguém com Covid nesse período? Não. Então, graças a Deus, não. Não, né? E você nem teve Covid antes, nem depois? Não, nunca tive Covid, não. Na sua casa também ninguém teve? Teve uma pessoa só na minha casa. Você mora com a sua mãe? Isso. Você tem irmãos? Tenho duas irmãs, mais velhas. E elas nadam? Não, nem sabem nadar as duas. Só dá você, então, né? Na água aqui é só isso. Oi? A sua mãe sabe nadar? Também sabe, não. aqui é só eu que sobrevivi nas águas. Fui o do contra de todo mundo. Eu pensei que você tinha levado eles para a água também. Ah, não vai dar muito trabalho, porque senão vou ter que salvar todo mundo. E aí, quando você ganha essas medalhas todas, você é homenageado, é festejado. Quando você chegou aí em Júlio de Fora, no Bom Pastor, todo mundo gostou, te deu parabéns. Você fica feliz? Feliz da vida com esses cumprimentos? Demais, mas assim, eu, como eu cresci, eu vivi em Corinto, então, o primeiro lugar que eu quis vir, que eu quero estar, é aqui em Corinto. Então, teve uma recepção maravilhosa aí, a galera de Corinto torceu muito, e abraçou muito, e sempre abraçou muito a minha causa. então, chegar aqui e cair nos braços virtuais da galera, que hoje em dia a gente só pode fazer as coisas assim, então, teve aí uma carreata, mas seguindo os protocolos aí, sem parar, sem nada, teve uma carreata aí, muito bacana, a galera respeitou demais. Corinto é perto de Corvelo, Corvelo ali, próximo de Sete Lagoas, um pouco, bem no interior. tá longe de fora. É bem longe, é bem longe, dá umas três, sete horas de viagem. Caramba, e a cidade é pequena? É pequena, tem em torno de 20 a 25 mil habitantes, se eu não me engano. E aí você já chegou nadando ou não? Chegou só homenageado? Não, cheguei só recebendo homenagem, só curtindo o momento, e aproveitando essa oportunidade, esse momento único. E quando você acaba uma competição, como é que é a comida? Porque o exercício, você falou que faz três horas de exercício, na piscina, e uma hora fora, né? E aí você tem que comer massa antes da competição, você come massa depois, como é que é isso? É, tem todo o acompanhamento da nutricionista, ela prepara toda a dieta, com suplementação, o horário certo de tomar o suplemento, o antes, o durante, o pós-treino. Então, tá tudo ali, mapeado, como pode dizer, tudo calculado, para que dê tudo certo. E você, você mesmo se cuida? Você mesmo lembra do suplemento, tudo? Sim, sim, aí é uma responsabilidade que a gente tem que ter, porque é muito importante o suplemento, para que você tenha um rendimento bom no treino, e um rendimento pós-treino também, então é bem importante. E aí, como é que você vai fazer agora? Agora, quais são as competições que vêm por aí? agora tem 2022, tem o Mundial, 2003, tem o Parapan, 2024, já é Paris, então, já tá aí quase que em cima, né, a gente tem um ano a menos, porque é de 4, 4 anos, agora vão ser 3, então, tá tudo muito rápido, então tem que voltar, aí, forte, voltar a treinar, para chegar a cada vez mais forte, em cada competição. E é bom que você vai conhecendo o mundo, né, Isso é que é a melhor parte, né, um dos meus maiores sonhos aí, é rodar o mundo, e ter uma oportunidade, fazendo o que eu amo, então, não tem nem palavras para agradecer a Deus, pela oportunidade, de estar vivendo tudo isso. É, e o ano que vem, por exemplo, já deve estar mais leve, essa história da pandemia, já deve poder sair, né? Tomara, tomara, sim, a gente espera. E você é apaixonado por futebol, é isso? Sou. E como é que você virou cruzeiro? Ah, desde sempre, né, meu pai era cruzeirense, tinha muita gente cruzeirense na família também, aí, e o cruzeiro, né, é o maior de Minas. Isso eu não acho, não. Agora, vai passar, mas vai passar. Vai passar, o Atlético também já teve, essa história aí, já foi rebaixado, o importante é que a gente, quando a gente gosta de um time, a gente não abandona ele. Jamais. A gente continua torcendo, e continua torcendo, firme aí. E quem é, assim, um grande atleta do cruzeiro que você se amarra, que você é fã? É o Fábio. O Fábio é um cara aí, um ídolo aí, cara sensacional. eu tive oportunidade de conhecer ele, já fui na toca algumas vezes, já bati um papo com ele, então, é isso que, esse momento que eu tive com ele, me fez admirar ele mais ainda. que bom, né? São experiências que a, que esse, as suas medalhas, a sua carreira, te proporcionam, né? Viajar, conhecer as pessoas, conhecer os lugares, isso é bacana, né? Demais. É conhecer pessoas de todo o canto, todo canto do mundo, de todo lugar, e de várias, várias deficiências, então, isso que o esporte para lá, me proporciona, é único, é maravilhoso. E você, lá nas Olimpíadas de Tóquio, você viu muita gente com deficiências sérias, que também venceu, que nem você. Sim, sim. Venceu as suas dificuldades. Era um bando de vitoriosos, né? Vitoriosos duas vezes, né? Por vencer o problema, e também por ganhar medalhas, né? Sim. E quando você era pequeno, assim, antes de você competir, você tinha problemas com a sua deficiência, ou não? A sua mãe te ensinou desde cedo que você tinha que superar e enfrentar. Ela sempre me ensinou, Porque, na verdade, a deficiência, ela é uma, pelo menos eu penso, que foi uma solução. É uma missão que Deus fez para mim, era estar aqui nesse mundo assim, e ele tem o propósito. Então, é só agradecer, sempre busquei adaptar, e viver como se não tivesse limites aí. Então, a deficiência, para mim, eu levo uma vida normal. A deficiência está só visual mesmo, mas o meu pensamento é que sou igual a todos. E você, você sempre levou isso bem, assim, com independência e tal. Isso te faz muito feliz, né? Porque te faz uma pessoa livre, né? Sim, já, sempre, desde pequeno, eu sempre aprendi que era, apenas vivia, não podia ficar escondido, não podia ficar em casa reclamando, a gente não tem que reclamar, tem que agradecer mais do que reclamar. Você tem fé? Você acredita em Deus? Como é que é a tua religião? Sim, bastante. Eu sou católico, e acredito muito em Deus, e acho que, acredito que tudo que ele tem feito na minha vida aí, eu só tenho a agradecer, cada dia. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli, é claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa. Tchau.